Amira, como é que o Instituto Vidas Raras acompanha de perto esse diagnóstico, esses processos, essa confusão que às vezes pode acontecer, né, conversa entre um médico e outro, ou a falta de diálogo, né, e essas tecnologias com a medicina do futuro, quando a gente tá falando, né, da medicina genômica, a gente tá falando da medicina do futuro. Eu queria te ouvir na prática, qual que é a realidade, o que que uma doença precisa pra ser caracterizada, configurada como uma doença rara? É uma incidência de quanto? É uma incidência de, boa tarde, é uma incidência de 65 pessoas nascidas vivas a cada 100 mil. A importância do Instituto é que, assim, eu encontrei a doutora Patrícia, falei, oi doutora, obrigada pela ajuda, eu encontrei o doutor Rodrigo, ainda não falei que eu preciso de ajuda, mas eu preciso cobrar ele. Então, eu trabalho com isso há 14 anos, e o diagnóstico precoce e o diagnóstico correto, ela traz paz pra família, e aí é um caminho novo, a gente fala assim, que é um luto do diagnóstico, né, aquele diagnóstico traz um período de luto pra família, mas depois renova uma esperança, ou de um acompanhamento adequado, ou no caso dos erros inatos do metabolismo, de uma dieta adequada, ou naquelas doenças que tem tratamento, a esperança de um tratamento. A gente sabe que, hoje, o SUS, ele está ainda muito aquém do que ele poderia estar, mas ele, os melhores especialistas pra tratar de doenças raras estão dentro do SUS, e é algo que as associações vêm trabalhando muito fortemente pra que isso seja ampliado e melhorado. E o terceiro setor está aqui, né, ele nasceu pra fazer essas cobranças, ele surgiu pra suprir essa necessidade de levar a voz do paciente pros tomadores de decisão. A política 199 que o doutor falou foi um trabalho de dois anos de construção, e é uma política que precisa ser melhorada. Então, a gente sabe que tem algumas coisas incorporadas no SUS, como os exames de alta complexidade que o doutor Rodrigo comentou, mas a gente sabe que o acesso é extremamente complexo e ínfimo hoje em dia. Então, esse é o nosso trabalho também, de fazer com que isso melhore e que o acesso seja mais adequado.